Hi guys, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Fernandes, eu moro em Oxford, eu tô no hotel de quarentena e eu achei assim muito peculiar o meu alimento de hoje, porque eu não tô gostando muito das comidas daqui e eu não, eu tô quase, mas quase pra pedir um delivery, um hamburgão assim com muita batata frita e um milkshake pra me alimentar. Mas então eu achei interessante comentar com vocês sobre o meu episódio que tá acontecendo comigo aqui. Então é isso, então eu espero de montão. Roda a vinheta! Gente, se vocês gostaram muito desse vídeo, deixa o seu like aí, que vai ajudar muito, tá? Comenta aqui pra mim o que você gostou do vídeo, o que você quer que eu faça mais vídeos aqui pra vocês, enquanto eu vou estar no hotel, até semana que vem, tá? E compartilha com as nossas amigas, que vai me ajudar de montão, tá bom? Se você não me segue lá no Instagram, me sigam, que vai aparecer aqui na parte de cima, arroba Keila Barrinha Heart, beleza? E é isso, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal e ative as notificações, o sininho pra receber sempre as notificações dos meus vídeos, que tem vídeos segunda, quarta e sexta, beleza? É... Eu não tô gostando muito da comida daqui, tô sendo diferente da minha irmã, que tá comendo de tudo e tudo que eles oferecem aqui. Eu não como comida apimentada, eu não sou muito do peito do frango, então é... eu tô sendo meia chata pra comida aqui. E eu tô... como eu falei antes da vinheta, eu falei, tô quase pra pedir um hambúrguer. Mas, uma coisa aconteceu bem de boa, agora é noite, que foi, já foi o jantar. O vídeo de agora está sendo... 7h26, só que o jantar que eles enviaram pra gente foi às 6h. Então, assim, foi bem tranquilo. Então, o meu prato, o prato da minha irmã, foi completamente diferente. E... Então, daí a gente pegou um pouquinho do outro, né? Mas, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho do café da manhã. O café da manhã, ele foi um breakfast, que é o café dos ingleses, né? É que tem ovo, tem linguiça, tem pão, tem feijão, tem bacon, daí veio um suquinho de pêssego, veio um pãozinho com uma geleia de morango. E eu acho que veio um chocolate, se eu não me engano. Acho que não, veio só de meio dia. Não sei, eu acho que veio um chocolate, sim. Um docinho, porque sempre vem um docinho pra acompanhar, né? Então, tá. Aí, até foi. Mas é o mesmo café da manhã de ontem que veio pra nós, né? E, tipo, o bacon e a linguiça, eu achei... Eu comi, lógico. Desculpa. Mas que não foi muito bem fritado, né? Sim. Ele parece muito branco por dentro. A casca, ele tá até um pouquinho frita, assim, sabe? Queimadinha. Mas por dentro eu achei ele meio cru, né? Então... Mas teve umas partes, sim, que eu comi, né? Mas eu não comi tudo, não. Então, eu falei... E também sempre envio, também, uma fruta. Às vezes, uma laranja, uma banana, uma maçã. Então, aqui no quarto que nós estamos, tem um fregobar. Então, sempre que sobra alguma coisinha, a gente coloca. Ah, eu lembrei. Vem também um iogurte. Sempre vem um iogurte de morango, de pêssego. Então, sempre tem essas coisinhas, né? Daí tá. Meio dia, de meio dia às duas horas, vem o almoço. Mas ali, pra eu medir e meio, veio a nossa comida. É... Que foi... Gente, eu não digo nem... Não posso nem dizer que é um almoço, né? Porque veio um... Um sanduíche de frango. Mas, tipo, peito de frango é uma coisa... E é uma coisa que eu não como. Eu não como peito de frango. E outro, ele tava com, tipo, um molho. Um molho doce, né? Só que tinha alfaixa, essas coisas. Mas mesmo assim, não foi. Não foi, não foi, não foi, não foi. Né? E veio um chocolatinho, também. Que eu acho que era o Kit Kat. Kit Kat. Alguma coisa assim. Que veio pra nós. E tem também que eles vêm as mandas, também. É esse aqui. Só que ele é um chocolatinho de coco. E então, é... E veio uma laranja, né? De sobremesa. Eu acho também que veio um suco, um refrigerante. Acho que foi refri que veio. E daí veio uma Pepsi, né? Às vezes lembra uma Pepsi, às vezes lembra uma Coca. Né? Então, assim, eu já não almocei. Eu fiquei sem almoçar. Comi só um pedacinho, só pra experimentar mesmo. Porque... Mas, olha. Foi de cara. Eu já sei. Quando eu vejo a cada coisa, eu já sei que eu não vou gostar. Né? Deitar. Eu dormi. De uma tarde toda. Eu e a minha irmã. E eu falei... Já acordei com fome. Já olhei até o... O aplicativo do Delivery. Ai, senhor, será? E eu não queria, porque eu não queria gastar, né? Então, que era 12h50. Com lanche e com o Delivery pra chegar aqui no hotel. Mas daí eu falei, mas será? Não, né? E tal. Mas... As esperanças... As esperanças... A última esperança que morre, como que é? É... Alguma coisa assim. Então, assim... É... Veio por Deus. Veio uma coisa bem gostosa na parte da noite. É... Que foi às 6h ali. Que veio macarrão. Com molho, né? Todo bonitinho. E... Veio... Veio macarrão. Veio um suco de laranjinha, assim. De garrafinha. E veio, acho que uma saladinha. Uma saladinha. Eu acho que era isso. Dei na parte da... Tá bem, Joyce? E veio na... A minha irmã tá aqui. E veio... Um da minha irmã... Veio, tipo, carne de lambe. Alguém aí sabe o que é carne de lambe? Porque eu não vou só me explicar. É... Acho que é de carneiro, né? Então... E... E pra ela veio o molhinho. E veio o salão de alface, assim. Bem gostoso. E veio o que mais? E veio... Acho que arroz. Pra minha irmã. Alguma coisa assim. Se eu não me engano. Ah! E pra mim veio alho. É... Pão... Não. Pão de alho. Então, assim. Foi bem gostoso, né? Daí eu comi bastante. Comi até mais com a minha irmã. Ela me deu até um pouquinho do... Do jantar dela, né? Que eu já tinha ficado quase o dia todo de jejum. Ela falou assim. Mas, assim. A gente vai aprendendo. A gente vai... E como a gente tem um frigobar, como eu falei. Então, a gente sempre vai guardando alguma coisinha. Uma frutinha, assim. Pra comer, né? Pra não ficar o dia todo sem comer. Então, gente. Foi isso. É... O que eu quis compartilhar com vocês. Foi a alimentação daqui. O que tá realmente me pegando de jeito. Né? Eu... Tipo. Eu tô sabendo de umas pessoas que estão precisando vir pra cá. Precisando ir pro Brasil. E com certeza elas vão fazer umas quarentenas aqui no hotel, né? Porque ainda aqui no Reino Unido tá essa lei. É... Então... Já tá dizendo que vão trazer comida na mala. Pra não sofrer. E, assim. Outra coisa que eu penso. Eu tô pagando tão caro pra ficar aqui no hotel. Né? E eu não quero pagar a delivery. Porque é um dinheiro a mais que eu vou estar gastando, né? Eu tô pagando pra estar aqui. Né? Então, por que que eu vou? Não. Eu vou dar um jeito. Vou me dar o meu jeito. Eu vou comer o que tem aqui. O que eu gosto. E aqui sempre tem esses cafezinhos. Né? Que tem o que eu vou fazer. E eu tenho umas bolachinhas que eu trouxe lá do Brasil. Qualquer coisa eu como. E uma coisa que eu tô comendo muito chocolate. Assim. Então... É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Não deixem de deixar o seu like aí pra me dar uma ajuda. Beleza? Não deixem de se inscrever no meu canal. E se quiser, de me seguir lá no Instagram. Que vai aparecer. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau.